Como fazer referência bibliográfica de notas de aula? Como fazer referências bibliográficas de notas de aula? Então, para a gente trabalhar com referências bibliográficas, no padrão ABNT, nós trabalhamos com a norma brasileira 6023 de 2018. É a norma mais atual que nós temos. A NBR 6023 de 2018 não tem especificamente um item que trata sobre notas de aula. E quando não há um item específico sobre notas de aula, então aí entra as adaptações. Lembrando que cada instituição é uma instituição. Antes de eu falar da NBR e das propostas de adaptação, eu me pergunto, será que é extremamente importante você fazer a referência e a citação de uma nota de aula no seu TCC? Por que eu digo isso? Porque de uma forma bem rápida, a sua aula é baseada em alguma literatura. Em alguma literatura. Então, toda aula, o professor prepara de acordo com alguma literatura. A não ser que ele vira e diga assim, olha, eu estou desenvolvendo uma pesquisa, essa pesquisa ainda não tem resultados, e é isso que a gente fala na sala de aula. Olha, eu estou fazendo uma pesquisa assim, assim, assado, eu comecei a chegar nesses resultados e você está lá. Opa, então isso não foi publicado em lugar nenhum. Então, é uma informação importante para eu usar como nota de aula. Aí, ok. Agora, se o professor vira e fala assim, Ah, de acordo com Camargo e Daros, lá no livro tal, as metodologias ativas são importantes, aí vai ficar, segundo o professor citando o fulano, aí vai ficar cheio de apude? Não, aí você vai na literatura. Olha, se o teu professor está citando a literatura, você não vai usar citação de citação, você vai na literatura. Agora, se o teu professor fez lá uma revelação bombástica, trouxe dados inéditos, alguma coisa que a gente não encontra na literatura, aí você vai e cita as notas de aula. E como nós fazemos a referência dessa citação? Bom, a citação é o sobrenome do autor e o ano, ponto. Tudo bem? Isso não tem segredo. Quem é o autor? O teu professor que está dando aula. Maravilha? E aí eu pesquisei algumas faculdades, pesquisei algumas instituições para poder trazer isso. Então, aqui, por exemplo, na Unifap, nós temos este exemplo aqui. Então, o sobrenome do autor, o nome do autor, aqui eu não sei, aqui deve ser o título da aula ou o título do curso, não está claro. Eu acho que é o título do curso. A data de início e a data de encerramento do curso, o ano, aqui seria uma apostila, notas de aula, mimeografado, a julgar pela data. Então, você tem aqui o documento, notas de aula, mimeografado. O que é mimeografado? Essa apostila. Maravilha. Isso é um exemplo. É, mimeografado. Para você que é da geração alfa, joga no Google depois. Aí, eu tenho a ESPM com outra indicação. Então, ele coloca aqui como informação verbal. Como informação verbal, informação verbal pode ser qualquer coisa, e não necessariamente notas de aula. Mas vamos lá. Então, quando citar informações verbais obtidas em aulas, palestras, debate, comunicação, está vendo? Pode ser. Muitas outras coisas, ao invés de somente notas de aula. Deve-se indicar o fato por meio da expressão informação verbal, entre parênteses, e mencionar os dados disponíveis na nota de rodapé. Então, ele já indica nota de rodapé. Então, fala da professora, tal, na disciplina, introdução, administração, o local e a data. Então, nota de rodapé. Ponto. Isso são normas adaptadas da ESPM. Mais um exemplo. Então, aqui você tem na lista de referência sobre nome do autor, nome do autor, o título, o ano, 10 folhas, notas de aula. Se for em nota de rodapé, aí você tem informação fornecida pelo autor, na aula, dentro do curso, na data. E o ano, tá? Então, isso é biblioteca do instituto... Ai, me fugiu o nome desse instituto. Mas, inclusive, é uma universidade pública. Aqui tem a outra. Ah, daqui, ó. O Federal do Rio de Janeiro. Aqui tem outro exemplo. Ah, então, sobre nome do autor, o nome, o título, notas de aula, não paginado. Não tem página, tá? Ou em notas de rodapé. Tudo bem. Aí, você tem um site, que é a Facilis. E nesse site, você entra lá na Facilis. E aí, você coloca lá, notas de aula, nome do autor, o título, o subtítulo, se houver, data inicial da aula, data final, número de página, se houver. Eu fiz um exemplo, e aí deve ter ficado pequenininho. Eu acho que você tá enxergando pequenininho. Deixa eu só aumentar aqui pra... Então, entrou o sobrenome do autor, o título da aula, o título da aula, a data de início, a data de término, a quantidade de páginas e nota de aula. Mas, aí, eu fui me debruçar nos estudos, novamente, da ABNT. E eu fui lá na referência pra rever alguns conceitos, porque eu senti dificuldade em entender essas referências. Eu achei a informação muito incompleta, tá? E aí, eu penso. Eu penso, não. E aí, tá escrito. Referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de documento que permite a sua identificação individual. Os elementos das referências é constituído pelos elementos essenciais e, quando necessário, acrescido de complementares. Essenciais e complementares são retirados do próprio documento e devem refletir os dados do documento consultado. Na inexistência desses dados, utiliza-se outras fontes de informação indicando entre colchetes. E aí, aqui tem a definição do que são os elementos essenciais e complementares, sendo que o mais importante são as essenciais. Informações indispensáveis à identidade do documento. Quando eu volto nas outras referências, eu não consigo identificar o documento. Porque, por exemplo, notas de aula desse exemplo aqui. Data de início do curso e data do final do curso. Mas de que aula foi isso? Quando o cara falou isso? Em que momento ele falou isso? E isso acontece praticamente em todas as outras. Então, como eu faria? Como eu faria? E aí, você que me assiste, Fábio, você tem total liberdade para me criticar. Então, eu faria da seguinte maneira. O autor. Então, aqui está um exemplo, o sobrenome do autor. O nome, eu sempre abrevio. Por quê? Porque eu quero. Porque a NBR me dá essa condição. Então, eu quero, eu abrevio o nome de todo mundo. O título da aula. Então, o título da aula. Acordos Internacionais para Educação Inclusiva. In. Por que in? Porque ele faz parte de um curso, de uma disciplina. Então, o nome da disciplina. E aí, depois do nome da disciplina, o curso. Graduação, especialização, mestrado, doutorado. O lugar em que aquilo foi ministrado. A cidade. A data. E se for o caso, a quantidade de slides. E aí, sim, fecha com notas de aula. No meu entendimento, tá? No meu entendimento, aqui, eu consigo identificar todos os elementos necessários para a identificação da obra. O autor. Título da aula. A aula está dentro de uma disciplina. A disciplina está dentro de um curso. O curso foi realizado em algum lugar, por alguma entidade. no lugar, né? Na cidade. E aí, a data daquela aula. E não a data do curso. A data daquela aula. E o material de apoio. Se for o caso, slide, apostila, enfim. E aí, você conclui com notas de aula. Essa é a minha sugestão para a BNT. Que, inclusive, eu mandei para eles. E essa, né? Eu não sei se vai ser acatado ou não, mas eu mandei. Não me custa, né? Mandei para eles essa sugestão de adequação. Mandei hoje. E eu oriento você a fazer dessa forma. O que você acha, Fábio? Não, eu gostei muito. Pode criticar aí. Não tem problema nenhum. Eu gostei muito da sua delimitação. E, inclusive, eu... Você já mandou esse adendo. A gente não conversou sobre isso. Inclusive, as últimas duas semanas estão muito loucas. Mas eu só faria um adendo. Se você não tem tantas informações, se foi só uma informação verbal que você anotou no seu caderno, parece uma informação próximo da informal. E aí, próximo da informal, eu iria em cima da ISPM. Eu faria uma nota de rodapé. E aí, não colocaria a... Tão detalhada. ...nação no final. Porque você não tem todos esses dados. O professor Ivan foi muito... Ele me colocou todos os dados. Se você tem esses todos os dados, eu acho que foi perfeito. Me confunde os slides. Porque, por exemplo, de repente não tem slide. De repente... Que página é aquela? É a página da minha anotação? Porque não é a apostila. Senão, eu colocaria a apostila. É algo que foi falado e talvez esteja no slide. Eu senti esquisito ter dez folhas. Folhas do quê? Das minhas anotações? Eu acredito que seja isso. É. Porque foi falado. E se você não tem todos esses dados, então, eu gostei muito dessa... Muito mesmo dessa indicação. Bem bacana. Porque você detalha exatamente de onde você tirou documentado. Mesmo... Mas ainda parece... É esquisito a minha frase. Parece muito uma informação informal. Porque ela não está... Ela não tem uma referência anterior. Que poderia ser até uma opinião naquele momento do professor e você anotou, sei lá. E aí, a nota de rodapé ela dá esse caráter menos formal. Ou seja, eu vi isso. Eu anotei isso. Só que eu não sei... Não existe de onde é. Está na nota de rodapé. De onde eu tirei. Você sabe que uma vez eu fui citado... Deixa eu tentar abrir aqui. Isso foi em 2009. Então, a BNT era a 6023 de 2002 e não a de 2018. Mas aí eu fui na de 2002 também e não achei. Eu fui citado nessa tese aqui. Eu fui citado na tese do professor Marcio. Ele deu aula para mim. Deixa eu ver se está nesse volume ou no outro. Está vendo? Guedes 2007. Sou eu. Isso daqui é uma informação que ele pegou de mim. E aí... Guarulhos aqui. Olha como ele montou. Que interessante. o nome do autor, o título do seminário e a descrição do evento. Apresentação de seminário para o mestrado em análise geoeambiental, Universidade Guarulhos, a quantidade de slides 2017. Então, ele colocou o nome do autor, do que se trata, o título, né? O título, do que se trata. Então, foi a apresentação de seminário para o mestrado, Universidade Guarulhos, 30 slides. Por que ele fez isso? Porque nesse seminário, eu apresentei dados que não tinham sido publicados em lugar nenhum. Então, aí sim. Então, por isso que... Por isso que eu fui citado nesse trabalho, porque era um trabalho que não tinha sido publicado. Sacou? Então, aí tudo bem você usar notas de aula, seminário, palestra, né? Aqui são dados. Dados que eu levantei, dados que eu mostrei no seminário e que aí ele aproveitou esses dados para fazer, para contribuir com o trabalho dele. Então, tudo bem. Foi o jeito que ele fez. 2009, tá? É o mestrado dele. A NBR daquela época era a NBR 6023 de 2002, que não tinha notas de aula. E a de 2018 também não tem. Tá? Então, fica aqui a nossa contribuição para você que vai montar notas de aula. Eu achei que eu não ia ficar mais do que cinco minutos explicando sobre isso e no fim deu quase uma hora. É legal, na verdade, é legal, porque se não está formatado, pronto, você tem até a liberdade, inclusive, de usar esse vídeo, porque se você quiser... Se for usar isso, obviamente não são muitas pessoas, para mostrar para o seu orientador, porque não tem nada descrito pronto. Você tem essas possibilidades. talvez se você inventar de fazer algo desse gênero, inventar porque não é comum, é atípico, mas você tem que dar um... A sua fundamentação está em cima de tudo que o professor Ivan falou, a sua escolha, e dá essa nossa pequena discussão que eu dei meu pitaco aqui. Aí você falou, professor, eu peguei, porque não tinha, em cima desse trecho, desse vídeo, que você tem nosso. Aí sim você tem um fundamento para falar assim, eu tirei daqui, porque não tem... Até hoje, dia 13 do 12, não está normatizado. Lembrando que eu mandei essa sugestão para a BNT e ela pode ser acatada ou não, mas até o presente momento, 13 do 12, às 21, 13 do 12 de 2022, às 21 horas e 43 minutos, até o presente momento, é o que a gente tem. Se amanhã eu acordar e já tiver, então, deleta o vídeo. Exato. E aí E aí